Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Zestay E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer aqui para vocês, atualizado aí, certo? O farm infinito de pontos aí, utilizando o cano lá na delegacia, tá? Estou numa conta do zero, mostrando a estratégia para vocês aí Desde o comecinho, como que faz para posicionar aí os zumbis utilizando o cano, tá? Beleza? As melhores modificações aí galera, do cano, vou mostrar aqui para vocês agora Certo? As melhores modificações aí para você poder estar fazendo aí este evento É o osso bruto e o punho de espinhos aí do cano, tá? Porém, como mostrado no vídeo aí, que a gente fez uma livezera monstruosa aí, tá? Ontem, você pode estar assistindo ela também na íntegra aí, tá galera? Eu fiz sem modificações também e o vídeo que você vai acompanhar está sem modificações Porém, a estratégia vai funcionar aí de uma forma surpreendente, tá galera? Deixa o likezão para fortalecer aí E se é novo no canal, já se inscreva para você não perder nenhuma novidade aí sobre a feirinha, né galera? Para poder estar pegando um amigo de verdade ali, ó Ele correu bastante, né? Aí foi da hora, hein galera? Pensa Ó, aqui a gente vai começar do zero Vamos fazer a eliminação dos zumbis aqui, tá galera? Espero que eu não trouxe só o cutelo, só Vou pegar outra arma, tá? Deixa eu ver só esse cutelo aqui que já faz a eliminação dele Deixa eu ver se ele travou aqui, ó Ó, dá para travar também eles, ó Beleza, já era esse daqui Vamos tirar... Colocar para espreita Ó, já faz a eliminação desses, tá? Esse aqui também vai precisar matar eles, tá galera? Já mata ele, ó Deixa eu ver se ele trava aqui, ó Opa Caramba, aquele tá meio bugado Porque você vai precisar passar pelo corredor aqui, tá galera? Esses zumbis, eles vão atrapalhar, tá? Aí, levantou? Deixa eu ver se eu consigo travar ele aqui também, ó Sendo que aqui ficou meio zoado de travar ele Ó, tá vendo? Dá um passinho ali para frente Aí, pronto Eliminação realizada com sucesso Agora esses aqui Disparo poderoso Acho que o disparo aguenta em... Vamos lá, toma Dá para eu usar mais duas vezes Beleza Beleza Caraca, não trocou nem uma carteirinha É, chama ele Matar ele aqui mesmo, cara Aí, a gente já é Elvis Passa de serra Agora no próximo ali, tá? Os outros não vai precisar fazer eliminação não, tá? Só desses aqui mesmo que eu vou mostrar Opa Pronto, já era A roupa já está até quebrando, ó Não vou ficar muito aqui, né? Só vou mostrar como é que funciona Agora vai vir os dois? Não tem problema não Até que a gente já faz eliminação dele aqui mesmo, ó Vamos para cá que o outro tira muito dano Pera aí Tá acertando a gente aqui Pera aí Caramba, o pequenininho não vem mesmo, né? Tá acertando Deixa eu matar ele logo, vai Aí, já era Agora vamos usar a shotgun Shotgun, shotgun Ah não, vamos usar nesses aqui, ó Tem que matar eles também Aí, quebrou agora Beleza Vamos utilizar essa daqui, ó Fazer eliminação desses dois aqui, ó Pronto Caraca, não era para nem uma carteira, véi Estupido E o motineiro também, tá? Já vem ali e colocou escudo? Vamos, mano Vamos, mano Tiro escudo, velho Última fase Level 6 Ah, tá bom Nessa daqui você já consegue finalizar então, né? Ele não vai morrer Mas com a massa de terra ele morre Certo? Agora sim a gente vai fazer o esqueminha, tá? Ó Colocar a arma aí do evento Beleza? Vamos começar por esse daqui, ó Ah, peraí Ah, peraí Deixa eu tirar a vida dele Com essa arma aqui Primeiro, galera Ó Dois Tira a vida dele Ah, peraí Até ele ficar lento Ó Ó, ele tá lento Deixa eu ver Deixa ele lento, tá vendo, ó Deixa ele lento Agora deixa ele encher a vida acima de 120 Ó, pronto Tá bom Chama ele pra cá, tá, galera? A gente precisa deixar ele virado pra lá, tá? Então chama ele até aqui, ó Tô no 73 do passeio, tá? Traz ele pro cantinho Vou ter que sair do mapa, galera Ele virado Pra lá Tá vendo o ponte vermelho? Ele tava virado pra lá Pra quando você entrar no mapa Naquela salinha Ele tá virado pra lá Então você tem que sair com o mapa Com ele virado pra lá Esse daqui Presta atenção Que tem O último é diferente, tá? O último zumbi é diferente A gente entra de novo Não mexe com ele Deixa ele lá Um no outro ali agora Ó, tá vendo? Ele ficou virado pra lá Agora vamos no de lá de cima Lá de cima a gente não vai conseguir acertar ele também de frente Ó Ó, então vamos aqui, ó Vira a vida dele, galera Até deixar ele lento, ó Ó, ele tá lento Deixa ele lento Certifique-se que ele tá lento Aí deixa eu encher a vida Enchou a vida Agora pra fazer o mesmo esquema com ele, tá? Traz Ele vai fazendo um por um Pra não ter erro, né, galera? Você pode tá já chamando todos os zumbis ali Mas mostrar um por um, né? Pra ficar mais de boa pra você aí Beleza? Essa roupa aqui já era Tá, aí bem aqui Você tem que sair do mapa Com ele virado pra lá, ó Virado pra lá Olha o Marcos Beleza, Marcos? Eu sei Tá de boa É que eu passe no Let's é barato Com o cupom Se não finalizar ele é boa Mas não dá os 54 reais, né? Já finalizei tudo Certo e pouco, né? Agora vamos lá no último Amanhã finalizei esse passe Sem falta Peraí, aquele dele chamou? Ó, vamos chamar esses zumbis aqui também Tá, galera? Tinha esquecido deles, ó Ixi, a Shotgun Era pra eu ter utilizado a Shotgun Neles, tá? Fique sem arma agora A gente dá um jeito, tá, galera? Ó, chama o... Faz a eliminação dos pequenininhos aqui primeiro Não, não, não Vem aqui os pequenininhos Tá? Vamos lá Certo, a arma quebrou Quebrou Fiquei sem arma, mano Pra tá fazendo a eliminação deles, ó Beleza? Deixa eu travar eles aqui na porta E eu vou pegar outra arma Será pra você travar, ó, bonitinho Vambora, vambora, vambora Estou utilizando essa arma aqui mesmo Certo? Abre aí Caraca, eles não morrem, não? Esse daqui Você vai fazer diferente dos outros, tá? Beleza? Caraca, ele não vai morrer não, infeliz? Cadê ele? Ah, morreu Morreu Esse aqui, ó A gente vai sair com ele de frente Esse daqui, ó Você não pode Não deixa a vida dele baixa Esse daqui Não deixa ele lento E sai Com ele Engatilhado Pra frente Assim, ó Pra frente Esse aqui tem que ser pra frente Tá? Você vai entender já o porquê Vamos lá no último Né, galera? Aos poucos Vão acabando Com nossos bugs Pro botão Do bug da moto da fazenda Ah, não Mas esse bug Tá, é Bug, ó Essa moto da fazenda É mais antigo que tudo Aliás R$48,00, né? Só que esse aí é meio que atualizado Agora é o último Dali de cima A mesma coisa, galera Ó Acerta ele Ah, deixa eu ver Como é que ele tá aqui, ó Acerta ele Tira a vida dele Tá? Deixa lá embaixo Até deixar ele lento Deixa eu ver Ó, deixa ele lento Tá, galera Ó, deixa eu ver se ele tá lento Não, tá lento não Deixa eu deixar ele lento, ó Tá lento, tá? Ficou lento Agora deixa Agora deixa Enche a vida dele, ó Beleza? E agora traz ele Pra cá de novo Você viu que ele tá lento, né? A gente deixou ele lento Sabe dizer Se tá precisando Um bug de evoluir Sem caçar recursos, né? Sim Só por curiosidade Quantos passes Você já comprou Lá no Undal? Todos Todos os nove passes Né, ó Como que os caras Descobrem os bugs Né, Fabio? 450 reais Aliás, oito passes Teve um pass Que nem eu Nem o Dark Compramos Ó, mesma coisa Tá, galera? Tá equilibrado pra lá Sendo que ele ficou Um pouco de frente ainda As skins lá São daora Não tem como não comprar, né? Se tiveram falando Do bug do aceitamento De construir sem gastar O acessor mais Provavelmente ainda funciona Né, ó Deixe a geleia Mas é que vale a pena Né, ó É que vale a pena Véi Ó, tá vendo Que agora Por que eu saí Galera Desse jeito, ó Que eu vou mostrar Que a gente primeiro Vai acertar ele Tá? Ó, deixa ele encher a vida Beleza? Agora vamos lá pro outro Fiquei sem a bota Ó, tá vendo Que ele tá virado Pra lá, ó A gente acerta ele Eu tô tirando 39 pontos Porque o meu cano Não tá modificado Tá, galera Se você tiver Modificações aí No cano Ele vai tirar mais Ele vai pegar mais pontos Você viu que o meu Tava 47 pontos Não era? Tá vendo que ele tá Virado pra frente Aquilo ali, ó Você já vai entender O motivo Ó, esse aqui ainda Ficou Era pra você deixar Ele mais picado Pro canto Tá vendo? Pra ele não Atrapalhar na gente Espera um pouquinho agora Agora acerta ele Deixa ele encher Eita, galera A vida Pronto Vem aqui pro cantinho Tá? Agora vamos lá No último Beleza? Olha aí, ó Abaixa Por isso que Eu não deixei ele lento Galera Porque esse aqui Eu preciso que ele corra Eu preciso só que os outros Fiquem lento Tá, galera? Ó Ó, tá vendo que ele tá correndo? Ele é o único Porque se liga Na hora que eu sair Correndo do mapa Ó, tá vendo que ele tá correndo? Esse aqui Quando eu sair do mapa Ele vai tá aqui na frente Já, ó Tá vendo? Ele vai tá na frente Virado pra cá Os outros Vão tá lá no corredor ainda Virado pra lá Então por isso que eu fiz Toda essa estratégia De bater nesses três zumbis Né? Deixar os três zumbis lentos Esses três lentos Né? Pra que Pra que quando Eu saia correndo Pra fora do mapa Eles estejam lá Eles vão tá aqui ainda Né? Enquanto esse que tá correndo Quando eu sair do mapa Ele vai tá aqui Virado de frente Os outros que eu quero Que esteja virado pra lá No máximo Eles vão estar aqui, ó Ou vai tá virando aqui, ó No máximo E ainda vai ser de boa Porque ele vai tá virado pra cá Deixa eu ver aqui Que posição que eles ficaram Ó Ó, eles ficaram virados pra lá, ó Todos Não significa que eles estavam aqui ainda Na hora que eu saí do mapa, ó Aí eles ficaram virados pra lá Esse daqui, ó Ele ficou virado bem pra frente Tá vendo, ó Aí vai lá e repete o processo Né, cara? Tá vendo? Essa é a forma Que com um cano só apenas Você consiga pontos aí da feira Ó Tá lá, acerta ele de novo Ah, Dark Mas você tava com modificação Aí, ó Tô sem modificação Tá? Sem modificação Você vai pegar menos Ó lá Viradinho pra lá Deixa eu ver se tem alguma Não tem nenhuma Não tem nenhuma 39 pontos é o dano cru Tá? É o dano cru Claro, se você tiver modificações Vai ser melhor, né? Porém, sem modificações Aí consegue fazer tranquilamente Também, né? Ó, desse aí Agora vamos lá no outro de novo Naquele lá de cima, ó Daqui a pouquinho A gente tem um cineminha, hein, galera Estão preparados aí? Olha aí, ó Mordedor faminto Ah, era pra eu ter esperado, tá? Esqueci Eles demoram um pouquinho Pra chegar até aqui Ó, o carinha ia ficar Me acertando ali Agora vou ter que ficar enrolando Ó, teve um que ficou lá embaixo Abugado Aí, tá vendo? Aí vem aqui pro cantinho Aqui, galera Eu tô um pouco mais lento Porque a bota lá quebrou Aí, ó Ele tá viradinho pra lá Acertei ele Só esse aqui eu deixei correndo Tá vendo? Então deixei ele lento Aí foi a sensação do momento Né, galera? Olha lá Coloca a altura Ele vem correndo Os outros vêm por ali Olha aí, ó Eles vão voltar, né? Perfeito Estratégia aí básica Pra evolução aí da feira 450 Uma pechinchinha, né? Mas é... Nove meses, né? E pra você que assistiu Até o final do vídeo aí Verifique se tá aparecendo agora Pra você aqui Próximo dos comentários aqui, ó Tá? No like É... Se aparecer a opção de você Hypar o vídeo Vai tá escrito hype Você clica e hypar o vídeo aí Tá? São três gratuitos por semana aí Que você pode tá utilizando aí Beleza, galera? É... E é o seguinte Se caso não aparecer É só você deixar o seu like aí Que o hype ele vai aparecer Para você, beleza? Se tiver alguma dúvida aí Deixe nos comentários E deixe a frase aí, galera É... Atualização Feirinha Infinita Atualização Feirinha Infinita Galera Comenta essa frase aí Se você for o primeiro A comentar Eu vou postar o seu comentário Aí no vídeo, tá bom? Vou responder Entregar um coração Também No seu comentário Se você for o segundo Terceiro Eu vou responder Você também, tá bom? Então tamo junto aí Um grande abraço E... Fui!